Muito bom dia, senadora Anamélia. Bom dia, ministra. Bom dia, senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Bom, a Secretaria de Defesa Agropecuária tem como objetivos assegurar a sanidade vegetal e a saúde dos rebanhos animais, além de qualidade de insumos e a segurança dos alimentos. Esse volume do agronegócio de US$ 100 bilhões tem que ser garantido com credibilidade e confiança para o mercado externo dos nossos produtos. Para isso, o maior projeto hoje do Ministério é desenvolver o Plano Nacional de Defesa Agropecuária, embasado nos seguintes pilares. A revisão dos acordos sanitários assinados com outros países, atualizando os acordos mais antigos, citados aqui pela doutora Tatiana. A consolidação da legislação de defesa agropecuária, que hoje é muito esparsa. Temos uma legislação muito vasta no Ministério da Agricultura, apresentando ao Poder Legislativo a proposta de um Código Normativo Agropecuário. A capacitação do setor público e privado para questões de defesa agropecuária, com a criação e implementação da Escola Brasileira de Gestão Agropecuária. A criação da escola é um dos principais pilares agora de vocação da ministra Cátia Abreu. O fortalecimento da educação sanitária, ampliando a interação com o Sistema S e com o Sistema de Extensão Rural, através do novo programa da ANATER. Elaboração de proposta para o financiamento do Sistema de Defesa Agropecuária, para a garantia da sua sustentabilidade, não ficando a mercê somente do orçamento público. Fortalecimento da fiscalização de fronteira, ampliando as barreiras para a entrada de pragas e doenças que possam prejudicar a produção nacional. A ampliação de investimentos na informatização do Ministério da Agricultura, dos processos da defesa agropecuária, garantindo celeridade da informação para a adoção de ações em tempo adequado. Consolidar a rede de laboratórios brasileira de defesa agropecuária, dando a estrutura adequada para garantir a qualidade dos seus diagnósticos. E implementação de estrutura de análise de riscos, para diminuir a ocorrência de emergências ou fitossanitárias e da saúde pública. E a implementação de um plano geral de contingência, plano esse que contará com um checklist de ações de serviços de defesa agropecuária, para enfrentar possíveis emergências fito- e zoosanitárias. Além da implementação de um plano emergencial contra possíveis ataques por bioterrorismo. Esse é o projeto de desenvolvimento do Plano Nacional de Defesa Agropecuária, o novo projeto da Secretaria de Defesa. Muito obrigada pela exposição.